Oh, sometimes Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates E sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, junto com o CJ Colombiano Mais uma vez no Top GTA Para gravar para vocês o segundo episódio Na nossa série, cujo nome é Sobrevivência Insana E aconteceu uma coisa muito ruim pessoal Eu não sei como, mas a minha conta parece que foi Resetada, tá? Eu nasci sem nada, próximo aqui dessa cidade Próximo de Blayberry Eu consegui pegar aqui uma LCP E um binóculo Para mim estar podendo observar as coisas aí, né? Para mim não começar o vídeo Sem nada, porque senão o pessoal ia ficar triste Eu também estou muito triste pessoal Por ter acontecido isso Eu realmente não sei o que é que aconteceu Não sei se a minha conta foi resetada Ou se a de todo mundo foi resetada Só sei que eu nasci aqui próximo de Blayberry Sem nada Meu tempo foi resetado Meus itens Minhas kills de zumbis ali Que não importa a porra nenhuma, né? Mas eu perdi tudo pessoal Então Vou ter que recomeçar com vocês Espero que vocês entendam Eu sei que tem uma quantidade muito boa De pessoas que curtem aí Minha série sobrevivência insana Eu vejo isso por meio dos comentários Dos likes, tá? Então Por favor, não esqueçam de deixar aí o like de vocês Para mim estar sabendo Se vocês querem que eu continue aí Com a série sobrevivência insana Se tiver um número bom de likes aí Eu vou estar continuando com ela Porque É uma série que sempre Acontece alguma coisa errada, né? Alguma coisa ruim Ou meu fraps buga Ou o servidor dá um bug E já tem a minha conta Sempre acontece alguma merda, né mano? E isso Acaba me deixando um pouco triste Às vezes Mas é isso Bom Eu não vou estar pegando esses trapos aqui Eu não quero fazer agora molotov Me desanimei Eu quero uma Uma arma Para poder estar me defendendo Não tenho que ficar usando Esse binóculo aqui tosco Para poder estar observando o pessoal Porque por enquanto Estou inofensivo, né? Estou Sem defesa nenhuma Só com esse binóculo E com essa mochila Se alguém encontrar a gente aqui A gente vai morrer bem fácil Eu estou gravando esse vídeo aqui agora 8 da manhã do sábado, pessoal Eu acordei bem cedo Porque hoje tem ENEM, né? Então Eu queria gravar Um ou dois vídeos Antes de eu ir para o ENEM Não quero que o ENEM De uma certa forma Me atrapalhe De gravar os vídeos Então Eventuais Tipo Falhas aí Gaguejos Ou troca de palavras É por conta disso É por conta do eu ter recém acordado E já peço desculpas para vocês Mas eu estou tentando Me esforçar aqui, né? Para trazer esse videozinho aqui Para todos vocês Meus queridos patriarcas Bom A gente não está encontrando Porra nenhuma aqui, ó Só uma faquinha Não sei se é necessário A faca aqui Para poder estar abrindo Os enlatados Mas vou pegar para garantir Esse estéreo, mano Eu não sei Para que ele serve Se alguém souber Para que isso daqui serve Por favor Me avise aí Nos comentários, tá? Porque eu quero saber, cara Eu sei que esse estéreo É um tipo de rádio, né? De certo Ele deve servir para Para poder estar usando Junto com o... Com o... Como é que é o nome É aquele negócio? Ah, é com o rádio, né? Para poder, sei lá Amplificar o alcance dele Sei lá Me avise nos comentários E para o que eu acho Estou falando besteira Opa O que é isso daqui, mano? Uma lambreta, olha Ué Não tem como clicar F nela? Que foda, mano Tem lambreta no Top GTA Ah Não consigo pegar ela Que bosta Queria curtir aí O mapa com Uma lambretinha, pô Ostentar de lambreta Imagina que louco Opa, opa, opa Opa Encontramos uma arma Uma Winchester Aí, mano É nóis, hein? Será que esse binóculo aqui Não vai me atrapalhar? Acho que não, né? Vamos deixar ele aqui Que ele Está nos ajudando Até um pouco Comida Aí sim, mano É isso que eu gosto Eu gosto é de ver loot Loot bom Que esse Top GTA aqui é famoso Por ter um monte de mapa Diferente e tal Só que também é famoso Por não ter loot Nesses mapas aí E eles tiram muito Os loots, né? Dos lugares originais Onde era para ter loot Não tem muitas vezes Porque eles modificaram Eles querem que o Top GTA Seja um servidor mais hardcore Mais difícil de se jogar Então essa é uma das razões Também de eu estar jogando aqui Nessa terceira temporada Do Sobrevivência Insana E porque muitos inscritos Também pediram para mim Estar fazendo aqui A série Porque tem uma Uma taxa de FPS Bem alta Mesmo gravando E o ping é bem baixo Então a servidora é perfeita Para a gente estar gravando A terceira temporada Do Sobrevivência Insana O pessoal deve estar se perguntando Quanto aos salves Por que eu não estou Mandando salve para a galera Eu pensei Pessoal Eu achei que ia ficar Um pouco melhor Se eu mandasse os salves No final do vídeo Um pouquinho antes De encerrar o vídeo Até aqui Porque teve alguns inscritos Que me falaram Para fazer isso Porque Não estavam gostando De eu estar mandando os salves No meio do vídeo Mas isso também Vai defender de vocês Tá pessoal Avisem nos comentários Se vocês querem os salves No meio do vídeo Ou se querem no final Para garantir Eu vou deixar então Nesse vídeo aqui Os salves No final do vídeo Certo? Espero que vocês Entendam Olha Tem uma fazendinha Oh mano Que louco O que que é isso? Uma moto escondida ali Nossa Não acredito A gente lucrou uma moto agora No primeiro episódio Não pode ser verdade Não pode ser Ah Estava bom demais Para ser verdade Falta uma Engine E rodas Não sei quantas rodas Falta Mas falta Algumas rodas E uma Engine Essa fazenda Aqui é nova Mapa novo Vamos ver Então se tem Algum loot Aqui Parece que não tem nada Só mais um lugar novo Sem nada novo Sem Sem nenhum loot novo Tá louco A zumbi aqui Para me atrapalhar E ali na frente Tem uma outra cidade Vamos ver o que A gente pode encontrar Por aqui Bom Essa cidade aqui Que fica perto De Los Santos Agora não lembro O nome dela Não é Dirimor Não é não É a cidade que tem O departamento Do xerife Pode ser que a gente Encontre alguém Por aqui Vamos ficar mais Espertos ainda Então O que temos aqui Relógio Só para enfeitar Um pouquinho O radar de vocês Eu vou Pegar esse reloginho Aí Bandagem É munição ali Ou é Outra coisa É uma arma Parece Mas É uma arma boa E aqui no top GTA Parece que tem arma nova Também pessoal Não é só no ultimate Pular aqui Não deu certo Eu tenho medo De morrer com glitch De pular As vezes eu subia No GTA Sempre lá Em alguns lugares E daí Tipo Morrer do nada Por um glitch Do jogo Então eu tenho muito medo Às vezes de ficar pulando Em cima dos lugares Com animação Prefiro sempre pular Com o pulo normal E conseguir passar Por cima do objeto Assim Ali tem uma pistola Deixa eu entrar aqui Acho que Eita Eu vi um tiro Não foi impressão Acho que foi impressão Bom Acho que não tem nada Aqui Vem um negocinho Aqui no chão Mas acho que nada Interessante Também Bom pessoal Então acho que Eu vou ficando Para esse vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Por favor Não se esqueçam De avaliar ele Deixando o like De vocês E adicionando também Vídeos favoritos E se caso Ainda não foram inscritos No canal Se inscrevam no canal Para estar recebendo Vídeos novos Assim quando eu postar Beleza? Então vou deixar aí Agora o vídeo Correndo com os salves No fundo É isso daí Então muito obrigado A todos Até mais Um grande abraço E fui Mandar um salve Para o Rafael Aleixo Ademir Silva Breno Fernandes Kaique Santos Ryan Matheus Gabriel Forte Severo Caio Moreto Kevin Walker Job da Silva Rodrigo da Silva Heyman Igor Cardoso Felipe Neres Marcos Cardoso Jailson Mendes Marcel Vieira João Guilherme E Igor Silva João Guilherme João Guilherme João Guilherme João Guilherme João Guilherme